Parabéns pro Cruzeiro aí que contratou o André Apirulo agora, né, pra jogar. É incrível, os caras saírem do Grêmio e eles jogam pra caralho. O partido é o outro. Não, não, ele é o dono do meio campo. Puta merda, o Pirocidane, velho. A bola que ele deu pro Wellington, o cara, como ele é o cara? É só passe de 40 metros, 50 metros, ainda vira o rosto. Tá louco, cara. Qual é a posição dele? Ô, professor Celso.